Olá, olá, tudo bem? Meu nome é o Alisson e nesse vídeo aqui eu quero falar com você o meu depoimento particular com o meu uso, com o cúrcume. É isso mesmo, estou muito feliz, muito satisfeito, tenho uns bons resultados, o produto realmente funciona, ele é muito eficaz, ele é muito rápido e eu não poderia deixar de passar aqui para recomendar algo bom para lhe ajudar. Talvez você está com o mesmo problema que eu ou não, né? Ou pode ser alguma outra coisa aí, porque assim, o cúrcume, ele é muito eficaz, é muito rápido e ele tem várias regiões onde ele atende. Então, no meu caso, foi dor lombar, coluna e quadril. É isso mesmo, eu sou com meus 40 anos aí e começou a aparecer muitas dores e através de um vizinho meu que conseguiu, adquiriu com o site oficial, ele passou esse link para mim e eu também estou deixando exclusivamente para lhe ajudar. O site oficial, ele está na descrição do vídeo aí, eu consegui esse link para te passar. E o alerta que eu quero te dar é, toma muito cuidado se você for adquirir esse cúrcume, que é 100% natural, aprovado e regulamentado pela Anvisa, você não pode comprar em sites falsos. Ele está fazendo tanto sucesso que ele está sendo pirateado, existem várias pessoas aí que estão vendendo produto falso e pode fazer mal para a sua saúde. Não compra no LX, não compra no Mercado Livre, não compra na Shopee, Aliexpress. Toma muito cuidado nesses outros marketplace que tem aí, eles estão vendendo produto falso. O link oficial, para lhe ajudar, eu estou deixando para você na descrição do vídeo onde eu comprei. Bom, o que acontece? Eu estava com muitas dores lombares, né? A coluna doendo também, o quadril estava assim complicado, porque eu ando de moto e estou com meus 40 anos aí, começou a aparecer essas dores que são complicadas, são muito chatas. Eu cheguei aí no médico, eu cheguei na UPA, mas fiquei 8 horas lá esperando, fiquei muito estressado e falei, não, não quero ficar, não quero ser atendido mais. Fiquei muito chateado com o atendimento do SUS, que infelizmente eu não tenho um plano de saúde, eu não tenho condições de pagar um plano de saúde para mim, num médico particular. Então, às vezes, quando eu preciso, eu vou na UPA. Mas não deu certo lá, passei muita raiva. E esse meu vizinho, conversando com ele, ele falou que já tinha usado o Cúrcumic, que tinha dado certo, que ele tinha conseguido ir reverter os problemas aí com a artrite. Artrite, né, no caso. Então, eu comecei a fazer o uso, fiz o meu pedido, solicitei no site oficial, chegou para mim certinho pelos correios, chegou com rastreio, consegui saber a hora que estava chegando, chegou rapidinho, e funcionou para mim, minha grande alegria. Aí você me pergunta, Alisson, será que realmente esse Cúrcumic funciona? Olha, eu confesso para você que de todo o meu coração, realmente ele funciona. Ele age aonde ele promete. É verdade, sim. Hoje, finalizando aí, cinco meses já de tratamento, eu posso falar para você que eu estou muito aliviado, não sinto mais dores, continuo fazendo o meu tratamento. Eu peguei um tratamento aí para cinco meses. Então, assim, eu estou muito satisfeito. Já tenho que solicitar o meu novo kit aí, para já deixar aqui e continuar usando, porque eu estou muito satisfeito. Realmente, ele cumpre o que promete. Eu estou gostando bastante. Talvez você está aí com algum tipo de problema, né? Não como eu, com dor lombar, coluna ou quadril. Outra vez você está com artrite, artrose, reumatismo. Talvez você está tendo inchaço no joelho. Outra vez você está tendo bursite. Então, tudo isso aí, o Cúrcumic, ele consegue nos ajudar. Ele consegue aliviar a nossa dor. E tudo o melhor de tudo, né? Como eu disse, ele é aprovado e regulamentado pela Anvisa. Ele é eficaz, ele é rápido. Você começa a fazer o uso dele, você já vai começar a perceber a diferença. E o melhor de tudo, ele tem uma garantia de 90 dias. Se em 90 dias você não tiver nenhum resultado com o Cúrcum, você pode solicitar o reembolso do seu dinheiro, que eles te devolvem o seu dinheiro. Eu fiquei muito tranquilo sabendo que tinha essa garantia aí e foi mais fácil para mim ter confiança nele. Como eu disse, ele vai aliviar a dor de forma rápida e eficaz. Ele é 100% natural e é sem efeito colateral. O melhor de tudo, ele não tem efeito colateral, né? E ele é atestado e aprovado pela Anvisa. Então você pode ficar despreupado aí porque ele é testado e aprovado. Isso deixou eu bem tranquilo para fazer o meu pedido, né? E como eu disse, tem a garantia de 90 dias aí. Eu pedi um kit aí para 5 meses. Estou quase finalizando já 5 meses aí. Eu estou muito satisfeito. O Cúrcum é um produto 100% natural criado para reconstruir e fortalecer as articulações, tendões, coluna e músculos. Então, assim, é para esse tanto de coisa aí que vai conseguir nos ajudar. Talvez você está com algum probleminha aí que não é igual o meu, mas o Cúrcum vai conseguir resolver para você. Então, assim, está aprovado? Está aprovado. É, nota 1000. Eu estou fazendo uso, continuo fazendo, né? Estou fazendo tratamento, tá? Eu estava muito preocupado com essas dores lombar, dor na coluna, né? E eu fico preocupado com esse negócio de ficar usando antibiótico, esses medicamentos fortes aí. Eu não gosto disso porque eu fico muito indisposto. Não é legal. Eu costumo ficar de cama. Então, assim, eu prefiro algo 100% natural. E o Cúrcum não trouxe nenhum tipo de mal-estar para mim. Não teve contraindicação. Eu faço uso dele, tomo minhas gotinhas aí e fico muito satisfeito. Bom, eu espero que você possa também usar o Cúrcum e tenha bons resultados assim como eu tenho. E eu estou deixando o mesmo link aonde eu adquiri o Cúrcum para você na descrição desse vídeo para lhe ajudar. É só você clicar nele lá e fazer o seu pedido e vai chegar aí na sua casa. Eu espero que você consiga ter bons resultados assim como eu tenho. Eu recomendo? Sim, eu recomendo. E continuo fazendo uso e o Cúrcum vai ser muito bom para você. Só lembrando que ele é 100% natural. É um produto recomendado e aprovado pela Anvisa. Não tem efeitos colaterais. Bom, é isso aí. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.